3, 2, 1 O que é isso? O que esses caras estão fazendo? Filho da puta! Pairo! FIER! CARE! FIER! 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 Last one alive, lock the door! CARE! FIER! FIER! Last one alive, lock the door! Give them hell, boys! Fire, fire, fire! FIER! E tá aqui a vida, velho! FIER! 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 O que é isso? O que é esses caras alagados, mano? Eu não consigo acertar ele. O que é isso? Esse servo é uma bosta. Até você tá alagando o TH. Porra, mano. Aqui ninguém tá alagando não, velho. Eu tô vendo os caras arpando feito o Goku aqui pra mim. Dê-lhe o apoio! Charge! Last one alive, lock the door! Forward! Charge! A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquei! 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 The payload is nearing our checkpoint. Fiquei! O que é isso? Ah, destruí! Bora, bora, bora. Escada mesmo. Scout atrás, scout atrás. Sobe, 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 vem, vem, vem. Cadê, ó? Vai atrás de você, ó. Falei? Ah, reflete! Puta, tem 100! Vamos! Não! Vem! Give him hell boys! Que crítico roubado ali no... Demoredo. No... PIRO! Last one alive, lock the door! Desunição, bem devagar. Vai dar? Imagina, sai da porta. Sai da luta aqui, cara. Que pariu, cara. Merda. Ainda vai chover esse chiquinho ali. Dê-los a inferno, garotos! Tô vendo o corpo. Nossa, só galera. Bora. Pega esse demo. Suja o chiqueiro! Sai fora! Cadê esse soldier? Mano, crítico! Crítico, velho! Esses gordos! O médico faz spy check aí, caralho! O que você tá fazendo, mano? Aê, ó. Aê, ó. Ó o Spyro aí embaixo, ó. Aê, ó. O último vivo, aperta a porta! O que você vai fazer isso? Aê... Aê, ó. O que... Tô fazendo tudo aqui? Tô fazendo tudo aqui? Não! Eu acertei um rocket! O que está acontecendo, velho? Vem, 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 eu estou com você. Medic! O último que está vivo, solta a porta! Atenção! O que você está fazendo? Quem vai ver nossa? Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Atenção! 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 Tem um crítico nele! Ai, quase! Fudeu! Esse gordo tá me irritando, velho! Attaaaack! Caralho, mano! Olha esses demos, chiqueiro, velho! Passar por aqui, ó! Entrada secreta! Pega esse gordo do caralho! Cadê, ó! Deve tá fazendo trap! Cadê? O que? Pronto, partiu! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Dê-lhes a inferno, garoto! Tadinho! Tadinho! Ah, gritão, né? Não morre! Socorro! Aaaah! Bora, bora, bora! Bora! Bora, estou on fire! Vem, vem, vem! Gordo do caralho! Morre! Ah, a Pyro tá soprando! Dê-lhes a inferno, garoto! Dê-lhes a inferno, garoto! O último vivo, solta a porta! Ei, olá! Ah, os caras estão com um monte de gordo, velho! Por que esses caras jogam de gordo? Põe o barco! Põe o barco! Bora, bora, bora! Fudeu, fudeu! Mano, estou com pouca munição. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar! Deu gostoso, aqui, aqui, ó. Puta que pariu! Não, você não é Spy! Ataca! Força! Vai, bate, 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 isso! Cepa! Fudeu! 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 Vem! Fudeu! Fire! Fire! Fogo! 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 O que você está falando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu carregar. Shhh! Não! 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 Não trava! Não trava! Não! 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 Por favor, não! Isso! Isso! Ae! Ae! Ah, moleque! Estamos vivos! Me cura! Me cura! Você está me curando ainda? Que aqui não está aparecendo. Bugou a porra da Rude, mano. Beleza, então. Vai. A primeira coisa que a gente vai fazer é matar esse Demoman em corpo. A primeira coisa que a gente vai fazer é matar esse Demoman em corpo. Tchum! 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 Pronto. Cadê esse Medic? Deve estar aqui em cima. Não. Medic! Tchum! Porque ele está movendo um instrumento de ideally registro. Tchum! 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 Descorda, feliz desse jeito! Você está bem? Agora é só entrar gordo, né? Que a porra anda! Muito bem, muito bem! Muito bom! Muito bom, muito bom! Mas quase quatro tiros já é Já é Deixem mais no cavalo! Depois dos inimigos! Estánique de desligação! Deixem mais no cavalo! Dê-lo! Tras a ferroviar! Da última vez um inimigo abalha a porta, atende-lo! Dê-lo! Vá para o inferno, garoto! Medidinhos acolhedos Espera, espera onde eu vou entrar A C seasons de 2015 Pega-se, você vai botar o inferno E eu vou botar o inferno Pega-se! Se você porque você quer entrar Pega-se! Pega-se! Não acredito em que eu tava Acredito que eu morri pra aquela merda crítica, no chão! Fiz zilhões de pontos, mano! Põe essa merda, vai! Gostaram? Gostaram? Gostaram do vídeo? Não tem mais! Gostaram? Gostaram? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto